Olá, concurseiro de estatística, estamos ao vivo, estamos ao vivo a nossa super live Essa live que acontece uma vez por ano, olha só, sei nem se eu posso falar, super live Muito tradicional, uma vez por ano temos live aqui no concurseiro estatístico Vamos ver se a galera está chegando aí, se me ouvem bem Esperar aí um feedback de alguém, se está ouvindo bem Vamos lá, quem já está aí Olá pessoal, por favor me respondam, vocês estão me ouvindo, o áudio está bom Tudo ok, Thaís, Thaís, obrigado Thaís Som ok, água ok Vamos Vamos lá para o nosso super bate-papo aqui Vamos ver se ela já está por aqui, a Isabela Opa, está ali ouvindo bem Vamos lá, deixa eu ver aqui como é que eu chamo a Isabela Vamos lá, é sempre algo constrangedor ficar se vendo aqui Ah, Isabela me chamou aqui, olha só Vamos ver Vamos ver Oi Ah, prontinho Vou ver se eu ajusto aqui para aparecer melhor Vem Já passa, se você visse a gambiarra que está aqui Aqui também Eu acho que não vai dar, acho melhor eu segurar aqui Bom, então vamos lá conversar um pouquinho com a Isabela Primeira coisa, muito prazer te receber aqui, Isabela Ah, é um prazer todo meu Boa noite Boa noite Eu acho que você agora está em Belém, é isso mesmo? Belém, Pará Ah, legal Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a sua trajetória Sobre a sua geografia É muita geografia, né? É muita milha aí, rodada, né? Exatamente Tá certo Então, olha só Vamos ver aqui, deixa eu ver aqui Já tem bastante gente aqui para a gente começar nosso bate-papo É, já tem uma galerinha aqui Galerinha, Ancelo Diga aí Opa, acho que deu uma travada aqui Peraí Tá melhor? Agora sim, estou te ouvindo agora Pronto, é que eu troquei com a internet, porque não é muito boa Ah, tá Bom, então, para começar Eu vou deixar que ela se apresente um pouco Isabela, olha, cada vez que eu postava aqui Live com a Isabela Vinha, acho que umas 20, 30 pessoas aqui no No direct E falava Essa aí é fera Eu não sei se você pagou todo mundo aí Para aumentar a torcida Mas aí, uma galera muito boa falando comigo aqui Então, se apresenta aí para a galera, Isabela Pronto, é, Ancelo Então, eu sou estatística também, né? Eu sou formada em Juiz de Fora Na UFJF E aí, depois eu fiz o mestrado em Alfenas Na Unifal E comecei, né? Falei, vou fazer minha vida nos concursos Só que antes de eu começar a fazer concurso Eu já fui direto para Roraima, né? Então, depois que eu comecei a fazer concurso Então, assim, a partir do momento que eu fui Para o estado mais distante Qualquer outro era perto, né? Por isso que ficou fácil rodar o Brasil Porque não tinha mais como ir para um lugar tão longe, né? A não ser fora do Brasil Então, ficou tranquilo para mim E agora eu trabalho como analista judiciário, né? Especialidade estatística No Tribunal de Justiça do Pará Ah, legal E nesse meio tempo aí, teve algum outro Acho que uma vez você falou que ia para Manaus Alguma coisa assim Foi, então Esse caso é curioso, né? Porque, inclusive, se o menino Eu não me lembro o nome dele Mas se o menino que ficou em segundo lugar Estivesse assistindo lá Aí eu já peço desculpas pelo que eu fiz Porque eu fiquei 30 minutos concursada no órgão E pedi exoneração Nossa! Eu fui, eu fiz um concurso lá em Manaus Quando eu fui chamada Eu fiquei na dúvida, né? Se eu ia assumir ou não e tal Aí eu fui e assumi Só que assim que eu assinei o termo de posse Eu conversei com o presidente lá Vi que não era a situação que eu queria E eu tinha a oportunidade de voltar para o Tribunal de Roraima No mesmo dia Sem que tivesse prejuízo Então era uma coisa que eu tinha que decidir na hora Aí eu pedi exoneração Meia hora depois que eu assinei o termo de posse Nossa! Olha só! Isso aí deve estar lá no... Deve entrar para o livro dos recordes aí, viu? A posse... A posse é a exoneração mais rápida aí Exatamente! Aí depois eu acabei descobrindo que Por eu ter feito isso, né? Por eu ter tomado posse Eu praticamente tirei o direito da pessoa Que ficou em segundo lugar de ser chamada Eu não sabia disso, né? Senão, obviamente, não teria feito Mas aí, depois que eu fiquei sabendo disso Eu falei, gente do céu A pessoa vai me odiar para sempre Por isso que eu já falei Desculpa! Caramba! Mas que curioso, hein? E tudo aí pela região norte, né? Tudo na região norte E você... Oi? Pode falar Não, é porque foi acontecendo mesmo, né? As oportunidades de... As provas que tinham, né? Agora até vem saindo bastante concurso Na área de estatística A TRT está acontecendo em vários lugares Mas nessa época, sim, né? Que foi antes da pandemia Não estava, né? Nesse fluxo todo Então, onde saía Eu estava fazendo lá E geralmente era no norte É, o bom de concurso de estatística É que se tiver uma vaga Já é muito, né? É, exatamente E aí, tipo assim Às vezes a gente... Eu falo isso, né? Minha família Entende bem, né? Tipo, meu pai falava E aí? Como é que foi no concurso? Eu falei assim Ah, fiquei em segundo Aí a pessoa falava Fiquei em segundo? Aí por que você não está animada? Não, porque vão chamar o primeiro Eu não vou chamar ninguém mais Tipo, a gente já sabia Como é que era, né? Essa é uma coisa Muito frustrante aí mesmo Para nós Aqui na área de estatística Eu acredito que Tem outras carreiras também Que acontece isso Mas estatística Realmente É algo raro E a gente vê concurso Que mesmo com uma vaga Não preenche, né? É Teve o caso do Se eu não me engano TJ Piauí agora Que Ah, não Ninguém passou, né? Foi uma prova assim Foi uma prova muito matemática Eles pesaram muito assim Pelo lado de cálculo De álgebra E Caramba, estatística Já é super difícil, né? E o cara pesa A banca pesa a mão assim Erradamente E aí Enfim Acho que desperdiçou Um cartucho ali De Talvez Um colega fez a prova Aí tinha me dito, né? Ah, eu achei complicado Porque caiu muita coisa De matemática Aí depois Ele me disse Que não Que ninguém foi aprovado, né? É Impressionante Coisas da estatística, né? Só a estatística Apronta uma dessas Mas aí Como é que está sendo A experiência aí Eu não posso nem falar Que trocou o pão de queijo Pelo açaí, né? Porque Já está Já está um tempinho Fora de Minas, né? Isso Já tinha trocado Pão de queijo Ah, então Eu já trabalhava Em tribunal, né? Como eu trabalhava No tribunal de Roraima Então, assim Tem muita coisa Que é diferente, né? Porque cada tribunal Tem sua cultura Seu jeito de fazer as coisas Mas como Nós somos Regulamentados Pelo CNJ O Conselho Nacional de Justiça Tem As metas São as mesmas, né? As diretrizes O que a gente tem que seguir É a mesma coisa Então, esse é um ponto Que pra mim Facilitou demais E, na verdade Quando eu estava Em Roraima Por um período Eu fiquei Assim Fazendo algumas provas Porque eu não tinha Muita noção, né? Depois que eu entendi Que eu queria tribunal Aí eu até parei De fazer outros concursos, né? Porque aí eu vi Que eu não queria sair Realmente dessa área Da área que eu já trabalhava Porque eu gostei Ah, legal Eu acho que isso é algo Importante De falar Porque, assim Você se identificar Com o trabalho E com o órgão Enfim Com Com as metas Daquele Daquele seu Tipo de trabalho Onde você quer chegar Enfim Você contribuir Com o serviço público, né? Porque, de fato A gente é servidor público, né? E, no final das contas A gente quer contribuir No seu caso Com a justiça, né? Com a justiça estadual E sendo regulado Obviamente Pelo CNJ Você tem Você tem, digamos assim Um órgão central Uma diretriz central E eu sei Eu sei que o Que a justiça em si Ela tem muitos projetos aí Com Com números, né? Com Com estatística E talvez seja Talvez seja bom Você falar um pouquinho Aí pra gente O tipo de trabalho Aí que você teve Lá em Roraima, né? E eu não sei Quanto tempo você veio Pro Pará Já Tem um mês Ah, um mês Um mês Legal Então tá respirando ainda Os ares aí Do De Roraima Improvisado Em R&M Por isso que eu te falei Que eu tô aqui Improvisado também Ah, tá Tem pouco tempo Mas legal Que tipo de projeto Assim De trabalho, né? Um estatístico Enfrenta aí Num tribunal Bom Primeiro que a gente Trabalha com Aqui no tribunal Tipo assim Eu vou falar mais Até do tribunal De Roraima, né? Porque eu fiquei Quase seis anos lá Do que Aqui mesmo Que só tem um mês, né? Mas assim De maneira geral A gente Pega todos esses dados Processuais mesmo A gente trabalha mais Com a área De processos mesmo E aí a gente Parametriza e transforma Isso tudo em indicadores Metas e indicadores Que são coisas Que a gente Que o CNJ Nos propõe Pra De alguma maneira Entregar um resultado À sociedade Que seja mais E com maior Qualidade Então isso envolve Tanto a parte De produtividade De magistrado E de servidores Quanto a questão De julgamento De processos De baixa Processual Porque a baixa Que a gente fala Aqui é como se Terminasse o processo A gente conseguisse Entregar um resultado À sociedade Aí a gente chama A baixa processual, né? Então a gente trabalha Com toda essa parte De dados Que faz com que A gente consiga Gerar resultados Tanto internos De informação Quanto para a sociedade Mesmo, né? E aí a gente Tem que cumprir Algumas Metas e diretrizes Estipuladas Pelo CNJ E o CNJ Ele faz Todo ano Um ranking Ele faz Tipo uma competição Entre os tribunais Ele divide Os tribunais Em porte, né? Tem pequeno Médio E grande Porte Porque o Brasil É bem diferente, né? Então Não tem como a gente Comparar, sei lá Um tribunal de Minas De São Paulo Com um tribunal De Roraima, por exemplo, né? São coisas bem diferentes Então ele divide assim E aí ele Ele compara Vou dizer assim A grosso modo, né? O quanto o tribunal gasta E o quanto ele entrega Com o gasto que ele tem E aí o tribunal mais eficiente É aquele que entrega Maior resultado Para a sociedade Com menos gasto Basicamente isso Então a gente trabalha Nessa área Meio Né? Com isso A gente consegue fazer Outras coisas Voltadas à estatística, né? Que são outros projetos Como Fazer uma análise de Uma análise de prevenção Mesmo Eu me lembro de um caso Que dá um exemplo Prático aqui De pessoas que entravam Com diversos processos Era o mesmo processo Em diversas Unidades judiciais Até que o processo Caísse com o magistrado Que a pessoa entendia Que tinha uma linha De julgamento De acordo com o que ela queria Aí depois Ela cancelava A distribuição Dos outros processos Mas eram todos iguais Então isso Era como se fosse Uma fraude Assim, né? Vou usar esse nome Sem ser E aí com a estatística A gente conseguia Prevenir esse tipo De situação Para evitar E a gente conseguir Identificar quais eram Os processos Que isso acontecia Então assim Basicamente A gente pode fazer Um mundo de coisas A gente tem As obrigações O CNJ Mas a gente também Tem a liberdade Para criar situações Que façam com que A gente otimize O nosso trabalho E consiga Diminuir Processos Desnecessários Dentro do tribunal Entendeu? Ah, legal Isso aí faz Faz todo sentido Né? Esse caso Que você falou Porque Talvez Talvez a grande maioria Não saiba Mas assim A cabeça de juiz Essa é muito bem mapeada Pelo escritório De advocacia Né? Então Eles têm um trabalho Muito forte Em conhecer Né? A linha de julgamento Dos magistrados De forma geral Né? E muito legal Esse tipo de trabalho Acredito Agora assim Passando assim Uma pergunta Mais Em termos de De estatística Você tinha mais Alguém De estatística Trabalhando Contigo? Então Lá em Roraima É A parte de estatística É bem pequena Assim Quando eu cheguei lá Se eu não me engano Tinha uma moça Que trabalhava lá Como estatística Mas agora Eu não sei Onde ela está E aí Eu fui Trabalhar Direto Na corrigidoria Depois Depois De uns dois anos Que eu estava lá Eles contrataram Mais um estatístico Que trabalha Em outro setor Então eu ficava Sozinha Só eu Estatística Num setor E o outro Estatístico Em outro setor E lá Nunca teve concurso Para estatístico Que é De lá Do tribunal Só que aqui No Pará Eu trabalho Num setor Que Acho que se eu não me engano Contando comigo Já tem seis estatísticos E tem mais Acho que mais dois estatísticos No tribunal também Acho que são oito No total Aqui se eu não me engano É sete ou oito Aqui no Pará E além De estatísticos No setor Que eu trabalho Tem a galera De economia De administração Tem um servidor De TI Então O setor Que eu trabalho Aqui Ele já é mais Específico Assim Já tem mais gente Trabalhando Com essa parte Lá em Roraima Já era diferente Eu já trabalhava Muito no meio De pessoas Da área judicial Que era assessor Jurídico Mais voltado Para isso E aí Era eu que pegava O trabalho Assim Dessa parte Junto com o pessoal Da TI A TI lá É forte Assim E acabar Tipo Completando os buracos Assim Que falta Porque acaba Que confunde muito Igual hoje A gente faz muito Painel De BI Com Power BI Ou com clique SQL Extração Dos dados E tal Então a gente tem Muito esse contato Com a TI É Eu perguntei isso Até porque Assim A minha A minha experiência É assim Eu não trabalho Como estatístico Dentro da SUSEP Hoje Eu estou na área Administrativa E Quando eu estava Na área técnica Na verdade Assim Estatística Era dentro Da TI E acabava Que a galera De TI Fazia A grande parte De estatística Então assim Porque às vezes Às vezes Pode ser que alguém Imagine Que você vai estar lá Que você vai dominar Desde A geração de dado Até a modelagem De dado E nem sempre Exatamente É o que acontece Na verdade Você Às vezes Dependendo até Do setor Que você esteja Você fica muito mais Administrativo Do que estatístico Então assim É um contraste Assim Que acaba acontecendo Na realidade E é muito legal Ver essa parte Prática Do trabalho Em si De serviço Serviço Público E agora Agora puxando A brasa Mais para o lado Da sardinha Dos concursos Você já rodou Bastante Pelo Brasil Enfim Como que é Essa preparação Você sair Sair de um estado E fazer A prova Em outro estado Enfim Como é que Essa experiência Essa logística Aí para você Se programar Quando eu Resolvi fazer Concurso Eu falei Não É isso que eu vou fazer Eu não tinha Preparação nenhuma Eu era aquela pessoa Totalmente Lesa Ah esse concurso Aqui Vou lá Vou fazer Aí tipo Não entendi Assim né Organização de estudo Nem nada E às vezes Eu estava até comentando Com uma colega minha Aqui Do trabalho Aqui esses dias né Que às vezes Eu estudava O que me confortava Digamos assim né Tipo assim Eu ia estudar Inferência Que eu geralmente Vou melhor Do que séries temporais Aí ao invés De eu estudar Séries temporais Eu estudava As questões Que eu sabia fazer E aí eu me sentia Confortável Aí eu falava Ah isso daqui Eu estou sabendo Isso daqui está tranquilo E eu não estudava O que eu Não sabia Ou que eu era pior Então tipo assim Obviamente Eu sempre ficava Me decepcionando né Falava Nossa de novo Eu errei De novo eu errei E não estudava Aquela parte Aí eu lembro Que foi quando Eu conheci né Te conheci assim Pelo Instagram Seu trabalho e tal E aí na época Eu queria estudar Para o concurso Da Marinha Que depois Foi um dos concursos Que eu falei Por que eu estou fazendo Esse concurso Porque eu não quero Trabalhar na Marinha Eu quero trabalhar No tribunal Que foi quando Eu comecei realmente Entender né O que eu queria Aí eu comprei Aquele curso Que você faz né Que você vende Aí eu comecei a estudar E aí eu fui Passei por ele todinho Estudei todinho Fiz meus resumos e tal E comecei a me identificar Eu fiz uma planilha Que eu tinha visto Um professor Explicando né Ele tinha me passado Uma planilha Aí eu montei a planilha Do jeito que ele me explicou Aí eu fazia assim Antes de estudar Qualquer coisa Eu entrava Num site De questões De concurso E fazia Dez questões De cada tema E marcava lá Na planilha Como que eu tinha ido Se eu tinha acertado Errado Quantas eu tinha feito E tal E aí na planilha Eu coloquei as fórmulas Para poder marcar O que eu Tinha mais domínio E o que eu não tinha Justamente Para eu começar A usar meu tempo Estudando O que eu dominava menos E não Fazendo questões Do que eu já sabia Então primeiro Eu fiz esse nivelamento E depois Fui estudando Essa parte Que eu Dominava menos Aí fui fazendo assim Aí fui melhorando Eu já fui vendo as melhores Assim nos resultados Dos concursos Nas provas Fui percebendo Que tipo Tem questões Que às vezes A banca muda Pouquíssima coisa Repete De um jeito Assim Assim A gente Vai por banca também Porque Por exemplo Nossa A FGV Eu quero passar longe Daquela banca Mas tem outros Que já segue Assim Mais um padrão Aí fui fazendo assim Fui estudando Preenchendo as planilhas E eu também Tipo assim Aprendi A me identificar Porque eu Percebi Que eu não sou Uma pessoa Que consigo ficar lá Lendo, lendo, lendo Depois vou para o exercício Eu sou o contrário Eu vou para o exercício Aí não sei fazer Aí eu volto Na parte teórica Daquele assunto Aí eu leio Leio E resolvo aquele exercício Aí depois vou para outro Porque se eu Tentar ler E depois fazer O exercício Eu começo a me perder Na leitura Então eu tenho que fazer assim De trágio para frente E aí é um jeito meu Mas aí tem gente Que gosta de ler Já gosta de assistir Videoaula E aí cada um Vai aprendendo Como é que é o seu jeito Legal Legal você falar isso Porque Assim Quando eu Quando eu percebi Que Isso poderia Virar um negócio Para mim De trabalhar Com Estatística Para concurso Veio Evoluiu muito Naturalmente A ideia De fazer uma mentoria Só que O que aconteceu As pessoas Que eu peguei Para mentorar Diretamente Como mentoria Eu vi Que faltava Muito conteúdo Para essas pessoas Então eu nunca Investi Assim Digamos O tempo Em fechar Uma mentoria Eu nem gosto Muito de mentoria Porque às vezes Você pega Alguém lá De economia E assim O cara Às vezes Não sabe calcular A média Direito Entendeu Não sabe ainda Resolver Uma integral Básica Então nunca Evolui muito Essa coisa De mentoria Então eu Coloquei a estratégia Para mim Eu vou focar No conteúdo Até porque Assim Eu mesmo Vou aprendendo Certos assuntos Dentro Da estatística E colocando De uma De outras maneiras Para o Para o pessoal Para os alunos Aprenderem Enfim Então assim É muito difícil Trabalhar Com estatística Para concurso Exatamente Por isso E você chega Numa prova É algo Completamente Aleatório Também E vai cair Uma variável Aleatória Que não se consegue Modelar Então assim Essa coisa De a gente A gente está sempre Num lugar comum Em estatística E probabilidade Eu vejo muito Em muitas pessoas De sempre estudar ali O que já sabe O que ela está confortável E nunca Rompe aquela fronteira Então o que eu Procuro fazer hoje Até com Com meus conteúdos E com os materiais É ir Mostrar Esse Ir além Do trivial E isso Acaba Diferenciando Os cursos Que eu monto Porque Eu pego Gente assim Ah já passei Pela Plataforma tal De questão Nunca vi Isso Nossa Enfim É muito difícil Realmente Ter algo Específico Para nós Estatísticos Com a cara Da Da estatística Mesmo Então é muito legal Você ter falado isso Agora Eu fico imaginando Você Sei lá Cinco anos atrás Chega lá Mãe Eu vou ali em Roraima Fazer uma prova Não Eu tinha reclamado Porque eu ia morar Em São Paulo Eu estava morando Em Alfenas No sul de Minas E Alfenas Dava umas 10 horas De carro Para a minha cidade Natal E eu tinha reclamado Com a minha mãe Falado assim Ah agora eu vou Para São Paulo Que é mais longe ainda Ah estou cansada De ficar longe E isso eu falei Com a minha mãe Na semana E ela viajou Quando ela voltou Eu estava arrumando Minhas malas Falando Não Eu estou indo Para Roraima E ela Mas você estava reclamando Que ia para São Paulo Que São Paulo Chega aqui Para Roraima Eu falei É mas para Roraima Só tem como Eu vim de avião Eu estou cansada De estrada Agora eu só venho Depois do avião Só que cara Roraima É um rolê Para chegar E para sair Eu fico imaginando Que assim É outro Brasil Eu Eu que já rodei Um pouquinho também E Enfim Quando você chega Eu quando cheguei Por exemplo Em Brasília De Brasília Para lá É outro Brasil É completamente diferente De quem mora no Rio Ou mora em São Paulo Enfim Agora eu já acho Brasília perto Assim Eu já Aparecei Minha noção De distância Está certo Porque lá É muito longe Até Quando a gente Todo mundo Assim Que mora Em Roraima Até acha que Manaus É perto Ah não Manaus É logo ali Aí Manaus Dá 800 quilômetros A gente A gente está achando Que é logo ali É a cidade Que dá para a gente ir De carro Mais fácil Passar férias No Caribe Do que ir visitar a mãe Com certeza Vai barato também Mais barato Para a Europa Talvez saindo de lá Do que vir para cá Do que ir para o Sudé Para cá não Para cá também é caro Ah legal Muito legal É Trocar Fazer essa conversa Aqui contigo E ter essa noção Porque É uma aventura Porque enfim É Eu vejo por exemplo Agora ultimamente Abriu muita vaga De estatística No Espírito Santo Tem 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 aí Alguns concursos Abertos No Espírito Santo Enfim E é uma aventura Você sair Do teu Conforto De pé de casa E enfim Desbravar o Brasil Pois é E agora que eu estou Que eu estou Parada De estudo Desde que Veio a pandemia Começaram justamente A sair esses concursos Em Minas No Espírito Santo Mais assim Próximo Da Minha cidade Só que Acaba que a gente Cria As raízes também A gente sai E aí no início A gente acha Que a gente quer voltar Pelo menos quando eu fui Para Roraima Eu falava Não vou Tentar um concurso Lá em Minas A ver se eu volto Mas você vai criando Uma vida Raízes em outros lugares Então Talvez assim Não volte Não vou voltar Então acho que Vou ser do norte Agora mesmo Já Agora me responde Uma coisa E maridão Nessa história A gente vai para lá Aí é Calma no Roraima Ele já ficou lá Ele ficou Nossa Vai ter que organizar isso Tá certo Porque eu assim Eu já vi muito Aconteceu muito isso Que eu Eu sou oriundo Da carreira militar Então assim No militarismo É muito comum É muito comum E claro Cada vez mais A gente tem Mulheres Na carreira militar Mas na minha época Era muito mais comum O homem se deslocar E a esposa Tem que acompanhar Enfim Mas hoje em dia Isso já está Já mudou A gente já evoluiu Bastante De mulheres Presentes aí Nas forças armadas Enfim Em forças policiais Enfim Várias carreiras Do serviço público Né Agora imagina Que deve ser barra Para você também Enfrentar Esse deslocamento É É assim Eu adiei O tanto que Consegui Pedir prorrogação E tal Para tentar Vim para cá Mais próximo Do final do ano Mesmo Para Ficar menos tempo Assim Né Com essa distância Porque eu falei assim Antes eu me dividia Entre Roraima E Minas Agora eu me divido Entre Roraima Minas Pará Tem que estar Em três lugares E não é uma ponte aérea Muito fácil E nem barata Meu Deus É cara Pois é Legal Muito bom É Eu 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 atualmente Eu estou no Ceará Né Que eu Eu estou trabalhando De home office É Não Já tem um ano e meio Que eu estou no Ceará E Assim Eu estou na terra natal Né Por Por sorte Né Porque Como as carreiras As carreiras federais Né Muitas delas Criaram plano de gestão Né Que onde é possível Que onde é possível Você trabalhar Home office Ou presencial Ou ainda híbrido É Graças a Deus Já estou na temporada Boa aqui No Ceará Na minha terra natal Então assim Pô Super de boa Né Legal Aqui nos tribunais Também tem Né O CNJ Regulamentou O que a gente chama Aqui nos tribunais De teletrabalho Que é o home office Aí cada tribunal Tem a regulamentação Interna Né Mas assim A CNJ É geral E cada tribunal Fez a sua Então existe sim Essa possibilidade Só que Eu não sei Como funciona Aqui no TJ Pará Ainda Lá em Roraima Eu sei Que eu conheço Muitas pessoas Que estão Em teletrabalho Tem gente Tem uma Uma amiga minha Que foi minha chefe Lá Que ela foi Paraíba Tá Todo dia Na praia Tá Tá Trabalho Tá lá Trabalho Acaba Dá o pulinho Dá na praia Vai correr na praia Falta a senta Só que aqui Eu não sei ainda Como é que funciona Mas Pra mim também Seria uma ótima saída Pra Me manter Né No trabalho E ficar perto Pelo menos Do marido Né Dos pais Andando Eu acredito Que Deve evoluir Bastante Pelo Serviço Público Né Essa Essa questão Do teletrabalho E principalmente Pra Enfim Pra 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 Essas carreiras Mais ligadas A tecnologia Né Que não tem Um atendimento Ao público Ali Enfim Enfim E E É super Legal A experiência Está sendo Muito Boa E E Assim Só que Basicamente O meu Circo De convivência Isso ainda É Rio É Rio Porque Enfim Toda Toda Galera Do Rio Alguns Obviamente Estão Em outras Cidades Do interior Do Rio Então É Meu Meu Pisseu do sotaque Carioca Aqui Deixando Um pouquinho De Atenção Está Cheando Muito Pois É Não Tem Jeito Porque Todo Dia É Reunião O tempo Todo Enfim Batendo Papo Conversando Trabalho Obviamente Com O pessoal Então Não dá Para perder Muito A raiz Mas Você ficou Muito Tempo No Rio Né Foi Você ficou Muito Tempo No Rio É Eu Fiquei Assim Entre idas E vindas Né Vamos Colocar Assim Praticamente Trinta Anos Fora Daqui Porque Eu fui Para o Rio Para morar Mesmo Né Aquela Coisa De De Retirante Que Minha Mãe Foi Para o Rio De Janeiro Aí Depois Com o tempo Me levou E aí Eu estudei No Rio De Janeiro E aí Lá No Rio De Janeiro Eu tive A oportunidade De ingressar No Colégio Naval Que é Na Marinha Então Eu fiz Ensino Médio Na Marinha Cheguei a ingressar Na escola naval Para uma formação De carreira Mesmo Dentro da Marinha Mas Na época Assim Muito Novo Não Tinha Ninguém Militar Na família Eu acabei Saindo Assim Acabei Saindo E Era Interessante Porque A maioria Do Pessoal Que saía Assim Da carreira Por diversos Motivos Né Eles Acabavam Em cursinhos Preparatórios Lá no Rio Então Assim Eu botei Na cabeça O seguinte Ah Eu não quero Ser professor De cursinho Preparatório Só que Aí Nesse sentido Eu coloquei Na minha cabeça Vou procurar Uma área De matemática Aplicada Enfim Assim Que seja Como estudava Muito matemática Né Então Eu acabei Fazendo Estatística Meio assim Caindo de paraquedas Mas amei Porque assim Como eu tinha Uma base Boa De cálculo De matemática Enfim Não vou dizer Assim Que surfei Um curso Que foi Uma maravilha Que não Não foi Mas foi Muito bom Assim Foi Não foi Tão dificultoso Como alguém Que por exemplo Lá no Rio O pessoal Caía de Sistema de Informação Na Unirio Para esse Estatística Aí assim Caía completamente Para a queda Então assim Eu tive essa sorte De escolher mesmo Já tinha Uma boa base De exatas E aí Acabei saindo Depois fui Para a aeronáutica Aí fui Para o interior De São Paulo Depois fui Para Brasília Trabalhei um ano Em Brasília Aí Mas tinha aquela Coisa de Voltar para o Rio Né Voltar para o Rio Que o pessoal A maioria dos cariocas Querem voltar para o Rio Apesar de não ser carioca Eu cresci lá Né É Já estava Praticamente É Então eu Saí o concurso Para a SUSEP Na época Me conhecia muito E acabei Pegando aquela Coisinha Disciplina De militar De estudar Né Pegar algo Completamente Assim Diferente E aprender Assim Rapidamente Pelo menos Para fazer uma prova Né Acabei passando No concurso Foi Foi muito bom Na época Enfim E pude fazer Pude Depois Depois de passar Nesse concurso Fazer a estatística Mais tranquilo Concluir o curso De maneira mais tranquila É engraçado Uma coisa curiosa Quando eu estava lá Na faculdade Eu queria ser monitor Mas não tinha tempo De ser monitor Porque eu já Trabalhava na SUSEP Aí assim Foi evoluindo Naturalmente Uma coisa para a outra Todo mundo pedindo ajuda Para o Anselmo Ah, pergunta o Anselmo Que o Anselmo sabe Que ele tem essa resolução Não sei o que E ficou Né Como eu já trabalhei Na área administrativa Eu não Nunca fui trabalhar De fato Como estatístico Né Ficou essa coisa De ajudar os outros Eu falei Ah, quer saber Eu vou continuar Ajudando o pessoal Em estatística Não, mas você fez Muito bem Porque aí Quando Quando você fez Montou aquele curso Que não deve ser Nada fácil Nossa, Deus Muitas aulas Muito conteúdo Muita prova Obrigada Porque era igual Foi como você comentou Me parece que agora Como a estatística Ela vem crescendo Parece que agora Tem alguns cursinhos Que resolveram Colocar aulas de estatística Mas a gente não tinha isso A gente às vezes Comprava Um material Tipo assim Comprava um material De estratégia De concurso Por exemplo Aí Ele tinha Português Raciocínio lógico Não sei o que O cargo Era de estatístico Mas ele não tinha Matéria de estatística Ele tinha Das outras Dos outros Das outras matérias Português Direito Não tinha Aí os cursos De TI Tinha Um professor Para dar aula Da parte de TI De administração Também De economia De estatística Não Então a gente Sempre teve Onde procurar Aulas Videoaulas Da parte Dos outros conteúdos E estudava estatística Por conta Não era assim? Porque não tinha E aí depois Você veio E lançou Esse curso Realmente Para concurso Que a gente consegue Achar material Estatístico Pessoas falando Mas aí Já é mais Parte aplicada Como resolver Um problema assim Trabalho Como fazer isso Aquilo Não Assim necessariamente Para concurso Acho que tem gente De Roraima Gritando aí Roraima Estou vendo ali A Yara Viu Um povo orgulhoso Lá com o Roraima Tá certo Então Agora TJ Pará Muito boa sorte Para você Obrigada E tem algum Concurso em mente Ainda Vai querer descer No mapa Então Aí eu estou Com esse Com essa questão Que é igual Meu marido Falou comigo A partir do momento Isabela Que eu mudar A minha vida Para te seguir Te acompanhar Se você Em verdade Sair Para ir para outro lugar Aí chega Ninguém Sossega Não vai fazer Mais concurso Vem aí CNJ Só se eu tiver Um concurso Que seja Realmente Não é esse Aí eu vou fazer Senão eu vou fazer Mais Então Brasília Está pertinho De Minas Brasília Brasília é bom Brasília é bem localizado Você consegue pegar Voo direto Para todos os lugares Brasília realmente De uma boa opção É Muito bom Eu assim Eu trabalhei Em Brasília Na FAB Como sargento E como militar A gente tinha O CAM Que eu trabalhava Na própria base aérea De Brasília De vez em quando Surgia voo Para o Rio de Janeiro E tinha Ia lá Os cariocas E os Pseudo cariocas Pegar carona Então de vez em quando Caia lá na ilha Do Governador De madrugada Só com a roupa Do corpo Para ir para 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 a casa Da minha mãe Enfim Mas assim Foi uma loucura Loucura Estava em Brasília De repente surgia Um voo do nada E ia para o Rio de Janeiro Que era uma hora Também tinha Eu lembro de uma época Que estavam surgindo Novas companhias E pessoal brigando Por preço Tinha Passagens assim Baratas Então assim Bati aquela saudade Ah não Manda o cartão de crédito Aí Para o Rio de Janeiro Pois é Tem isso Brasília É um lugar Bom Eu gosto E agora Eu estou assim Com dois amigos Estatísticos Mais uma outra amiga Que não é da área Estatística Mas também Morando lá E já estão fazendo Uma pressão Falando Tem que fazer um concurso Para cá E ficar aqui Tá legal É Brasília Nesse sentido É muito bom Porque Você tem uma mobilidade Maior E é o centro Ali né Vamos dizer assim Para Para serviço Público E Principalmente assim Que temos De CNJ Imagino que Deva ser Um trabalho Muito parecido Com o que você Já desenvolve Ah sim Com certeza Vamos torcer Para esse concurso sair Não tem essa oportunidade Ah muito legal Conversar contigo Isabela E trocar um pouquinho Dessa ideia Muito além de Muito além de resolver A questão Não né Porque Eu lembro que O meu whatsapp Pipocava lá Com dúvidas Da Isabela Sim Nossa Eu te atormentei muito Né Eu estou Domingo Estou na igreja Estou Estou olhando Aqui uma questão Aqui De dúvidas Mas foi muito legal Muito bom Assim É o que eu falo Até pro pessoal Até hoje Eu consigo Atender Todo mundo Assim Não dá pra ser Mandou a mensagem Eu respondo Mas está ali Estou anotando Às vezes é uma coisa Que eu não sei Eu vou procurar Num livro Enfim Mas está quase acabando Esse período De atender o pessoal Não vai dar conta mais Né Não Não Porque está vindo Muita gente De fora da estatística Né Então Aliás Eu tenho muito Alunos de economia Né Pessoal de economia É Já está quase Passando Dos alunos De estatística Então E economia Está chato Não é Economia Está muito chato Assim Ele quer entender Os detalhes Ali Enfim Mas é muito legal Tem diferença Quando a pessoa É estatística Você consegue dar Uma resposta Mais curta Direto Isso Quando não é Você tem Mais um trabalho Então foi por isso Que eu nichei bastante Não Vou falar com alguém Que fala Língua de estatística É mais fácil Então assim Você joga uma integral lá Se vira Porque você vai ter que resolver No dia da prova Mas enfim É É muito legal Essa coisa De ir Assim Concursos Estão abrindo Muitas vagas Né Eu vi aí que teve Uma leva boa De TRP É A marinha O exército Continua Um ano após ano Ainda abrindo Né Vagas E aí a gente Até entende Por que que A estatística Não consegue Assim Forma pouca gente Né E o serviço público Acho que já leva Aí grande parte Dos estatísticos Né Realmente Mas você sabe Que a gente Está sendo Bem disputado No mercado privado Né Assim Eu tenho visto Colegas Né Que se formaram Comigo Que Graças a Deus Estão bem encaminhados Aí Tipo Tem Tem gente Que Que acontece De Oferta de emprego Que a pessoa Nem nunca vai na empresa Já começa no home office Já Já começa trabalhando Aí Salário bom Então Isso tem melhorado Bastante Assim Né Pra Pra visibilidade Dessa área Da estatística Porque antes A gente era Sempre Ah não Chama um economista Um matemático Chama alguém aqui E nunca era De fato Um estatístico Alguns colegas Aqui do TJ Pará Até me Comentaram isso Né Que os primeiros Concursos Do TJ Pará Pra vaga De estatístico Não tinha Graduação Pra estatística Era graduação Era graduação de economia Com especialidade Estatística Porque era Porque era Ah legal E o E a questão Do Teve aí também O cientista de dados Né Que Entrou nesse meio Aí Como que Não sei se você Você percebe Alguma coisa Nesse sentido De Entre aspas Né Tomar o lugar Do estatístico Né Percebo Sim E aí Assim Eu percebo Também Que muitas Coisas Que a gente Já É acostumado A fazer Parece Que deu Uma Gourmetizada Assim Né Vamos colocar Isso aqui Vamos colocar O nome disso Aí eu falava Gente O que será Que é isso Que agora Tá bombando Né Aí eu ia estudar Eu falava Mas isso é regressão Né Alguma coisa Assim Que Aconteceu Aconteceu Comigo No No Concurso Da Petrobras Muita gente Me procurando Assim Pra É Pra Porque lá A vaga Foi cientista De dados Né Não foi só Não foi estatístico Né Então o pessoal Me procurando Enfim Aí eu Olha Não Enfim Não queria atender A galera de fora Da estatística Não porque Eu não quisesse Atender Mas exatamente Como que a gente Começou É mais fácil Conversar Com estatístico Enfim Falar a mesma língua E acabou Que eu Só por curiosidade Eu fui comprar Um desses cursos De Ciência de dados Né Pro concurso E chegou lá o cara Ensinando regressão Ensinando Probabilidade Eu falei Caramba Isso aqui É estatística É o que a gente Tá acostumado Enfim É Então Então assim Hoje eu já vejo Eu já vejo Um movimento Mais Para o cientista De dados Dentro da área De TI Eu não sei Se 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 Foi perceptível Já Para a maioria Mas alguns concursos Estão vindo Assim Aquelas coisas Que Pelo menos Comparativamente Ao concurso Da Petrobras Que teve Estão vindo Dentro De uma área De TI E o estatístico Continuando Ali Naquela coisa Tradicional Que a gente conhece Enfim É Eu também Não sei Se eles Se eles Têm essa percepção Mas eu concordo Contigo Realmente É E Enfim No final das contas É Pelo menos Assim A experiência No meu trabalho É que O cientista De dados Estaria dentro Da área De TI Dentro da área De TI E dando Mais com as Ferramentas De TI Posso estar Enganado E errado Enfim Mas eu acho Que também O meu trabalho É alguma coisa Lá na SUSEP Eu acredito Que é alguma coisa Sui generis Assim Porque estatística É dentro da área De TI Não é estatística Pode ser qualquer Graduação Mas Isso se Repete Em algumas outras Carreiras De serviço público Que tem mais ou menos Ali são mais ou menos Parecidas Mas enfim Eu acho que O estatístico Vai ser Sempre ser Fundamental Para o método Estatístico Que é É uma coisa Que eu acho Que é muito Sólida Dentro da ciência Agora Já filosofando Sim Para a gente O conceito Realmente Ele é Únculo E a gente Consegue entender Bem Mas eu vejo Que Muitas pessoas Não conseguem Entender E Às vezes A gente vê isso Até em relação Às eleições Por exemplo De pesquisas E tudo mais As pessoas Têm uma viagem Muito grande Ainda com estatística E aí Como isso ainda É pouco Entendido A forma Que às vezes Até Um jornalista Passa notícias A gente Começa a arrepiar Eu começo a ouvir Falar Bem assim Mas Talvez Talvez Meus privilegiados Quais conquistas Que você já passou Que foi chamada Mesmo Pode ser Passou Mesmo Porque Essa O primeiro Que eu passei Foi um Da Unesp Depois Eu passei Nesse Que foi o que eu fiquei Meia hora Nesse Do TJ Pará Tem o TJ Amazonas Também Só que eu não fui chamada Aí tem o da Secretaria de Saúde Lá do Amazonas Que Agora eu estou em primeiro lugar lá Mas aí Eles ainda não chamaram ninguém Acho que é esse Olha só O Alain Está perguntando É a sua experiência Com as outras matérias Fora de estatística Ah Então Isso daí O Alain Eu vou até responder Para ele Eu Começo Assim que eu entrei No Tribunal de Roraima Eu comecei a fazer Um cursinho Para eu entender A parte de direito Para trabalhar No Tribunal de Roraima Não era porque Eu queria Fazer concurso Naquele momento Não era isso Era porque eu queria Entender a linguagem Que os assessores Viam me pedir as coisas Falar as coisas comigo E eu ficava assim Perdida Eu lembro direitinho Do primeiro mês Que uma menina Falava assim Para mim Uma assessora lá De Roraima Mas na jurisprudência Tem isso E eu falava O que é jurisprudência O que você não está falando Aí eu ficava doidinha Aí eu comecei a estudar isso A parte do direito Para aplicar E aí depois Eu comecei a ter Muita facilidade Com isso Eu comecei a gostar Muito De entender Essas coisas do direito No trabalho Então eu comecei A deixar essa parte De lado Para estudar Para concurso Eu estudava mais Associnológica Com a parte estatística Porque nas questões De direito Eu já conseguia Fazer uma associação Boa Não era ótimo Excelente Mas era o que eu precisava Para passar Num concurso De estatística Que aí eu caia A parte de direito Mais básica Mas é porque O trabalho Me ajudou muito Com isso Eu já convivia Com aquilo Com os conceitos Do direito Todo dia Então me ajudou Bastante Eu acho que Pode ter um viés Um outro viés Também a pergunta dele Você assim Você ter que estudar Estatística Imagina que você ainda Não trabalhou No tribunal Estudar estatística E ter também Estudar de repente Uma legislação Daquela Daquele órgão Enfim Daquela carreira Uma parte Digamos assim Mais um direito Constitucional Enfim Então Eu acho que Era nesse sentido De que eu Não me Tipo assim Não ficava Me dedicando Tanto ao direito Porque Eu entendia Que todo mundo Da estatística Já ia se dedicar Mais à parte De estatística Mesmo Alguns concursos Até tem Um peso maior Tem um peso Diferente A parte estatística E a parte Do direito Era Era o que estava No meu Assim No meu dia a dia Ali E às vezes Quando eu fazia Uma questão Tipo um concurso Que eu errava Uma questão Que eu achava Que era óbvia Eu lembro direitinho De uma questão Que eu errei Que perguntava A responsabilidade De um filho Com um pai Assim com um pai Mais velho Mesmo que o filho Nunca tenha conhecido O pai Ele tem uma responsabilidade Legal de cuidar Daquele pai Numa necessidade Dele futura E eu lembro Que eu errei Essa questão E eu cheguei No tribunal Indignada Mas como assim Se a pessoa Nem conhece o pai Ela tem a responsabilidade Então eu discutia Essas coisas Com meus colegas Que trabalhavam Comigo Lá em Roraba Então eles Sempre falavam Sim Porque a lei Fala isso Então toda vez Que eu voltava De um concurso Eu ainda tinha Essa discussão Com eles Então ficava Mais marcada A parte de direito Mas isso Era uma característica Minha Porque eu trabalhava Lá Agora quem Não tem contato Nenhum Com direito Aí realmente Tem que estudar Aquela Essa parte Constitucional Administrativa Pelo menos As legislações Dos órgãos Regimento interno Essas coisas Assim É O mundo jurídico É completamente Vamos dizer assim Completamente Diferente Do senso comum Aqui do nosso Dia a dia Você vê Alguma coisa Até banal Você vai ver Por trás Daquilo Tem toda Uma legislação Tem todo Um princípio Tem todas Decisões Antigas Que fundamentam A parte jurídica Sim E também Tem um outro ponto Que às vezes A prática Não é o que está Na teoria Então também Eu já errei questão Por causa disso Porque eu falava Não, mas é assim Que a gente faz Mas não é Está perguntando Em termos De horas A média De horas De estudo Por dia Vixe Agora eu não tenho Estudado mais Assim Depois da pandemia Eu Não Não Fiquei mais Estudando para concurso Mas antes Eu acho Que dava Umas três horas Pelo menos Umas três horas É Esse é um Pode Não E porque também Tem o fator Desespero Quando estava chegando Próximo da prova As horas Podem aumentar É Eu acho que tem um Eu não sei Assim Porque eu também Estou fora De De prova Há muito tempo Mas E eu sempre Eu sempre estudei Muito Assim Em termos De oito Horas Por dia Assim Vamos botar Assim No áudio Mas aí Eu não tinha Trabalho Por exemplo Quem Não trabalha Eu aconselho A ter uma jornada Diária De estudo Para concurso Então assim Existe As pessoas Às vezes Se prendem A número Assim Ah Eu estudo Minha média De horas Minha média De acerto Minha média O primeiro concurso Que eu fiz Eu não sabia Que uma errada Não lava uma certa Então Assim Quando a gente Começa É muito cru De fato Mas eu acredito Que hoje Assim Para nós Que já somos Formados É atacar Aquilo que você Exatamente Você estava falando Não ficar só Na sua zona De conforto Então assim É dentro Da estatística A gente tem Resultados Que para você Demonstrar Por exemplo Você às vezes Gasta uma hora Para entender Uma demonstração Entender alguma coisa Mas depois Você entende Aquilo Aquilo fica Mais natural Flui Outros assuntos Enfim Eu acho Que É muito mais Você atacar Aquilo que realmente Você não sabe Você não aprendeu bem Ter um bom material Ter de repente Um tira dúvidas Que Que vai Contribuir Para você passar Num concurso E claro Você ter Consciência Que tem todo Um programa Nesse Se você Não estudou Por exemplo Tem Às vezes Aparece lá Um assunto Que aparece pouco Em concurso E análise Fatorial Por exemplo Eu me pegava Assim Caramba O que é análise Fatorial Não vi isso Na faculdade Não vi aquilo Outro Enfim Então vou correr Atrás daquilo Aí você entende A ideia Muitas vezes Você chega lá Na prova Não vai cair Nenhuma questão Trabalhosa Você só precisa Saber a ideia Do método Então eu acho Que é muito mais Realmente isso Você atacar Aquilo que Você não domina Que você não sabe Que você Não estudou Enfim Eu acho que vai Além daquilo Pode falar Não E também É uma questão Da pessoa Organizar mesmo Não é uma questão De horas É uma questão Dela organizar O tempo Que tem Com foco Com foco Naquilo que Precisa realmente Estudar Porque igual Eu te falei Antes eu podia estudar Tipo um sábado inteiro Coisa que eu Que eu já sabia fazer Então era confortável E aí eu ficava Fazendo aquelas questões Que pra mim Tava tudo Tudo ótimo Só que não era Aquilo que eu precisava Fazer Ah o Alain Provavelmente Não está lá No curso de estatística Pra concurso Tá achando difícil As questões FCC e FGB Eu não tô conseguindo Te ouvir Tá travando Você tá conseguindo Ah tá legal Tô ouvindo O que eu disse Aqui tá ouvindo Agora Tá ouvindo Tô te ouvindo Tô Aham Aham Tô te ouvindo Agora O que você falou O que eu falei Aqui Provavelmente O Alain Não tá lá No curso de estatística Pra concurso Tá achando As bancas FCC e FGB Difíceis Então ó Só uma Só um merchanzinho Olha lá Só de FGB Nós temos Dez provas Resolvidas Na integral Mas então é isso Isabela Deixa eu ver aqui Será que é a minha internet? Eu tô te ouvindo Normal Eu te ouço Eu começo Te ouvindo Aí começa A travar Tudo Ah tá Então provavelmente É a sua conexão É Mas Tô te ouvindo Então vou aproveitar Pra Pra te agradecer Isabela Pelo teu tempo Aí Eu sei que Eu te agradeço Eu sei que você tá se adaptando Aí A Belém Né? Isso Uma nova jornada Já tô meia saindo Te desejar muito sucesso Aí no TJ Pará E Enfim Que dê tudo certo Na sua carreira Na sua vida Te agradecer Te agradecer aí Pelo Pelo feedback Que você deu lá Do curso Eu acho que esse feedback As pessoas Que falam comigo Realmente É Coloca Apontuam Essa coisa Nossa Nossa Que legal O pessoal Falando lá O pessoal Que já passou Muito bom Saber As pessoas Que já passaram Por essa jornada Enfim E Só sucesso Para você aí Belém Que Se você decidir Realmente Quer dizer Eu espero que Todas as decisões Que você Seja onde for Você trabalhar Que seja muito feliz E que Tudo dê certo Aí na sua carreira Tá bom Anselmo Também muito obrigada Quero te agradecer Pela oportunidade Aqui De falar Como foi minha preparação Como é o trabalho E também Por todas as vezes Que eu te perturbei E que você me respondeu Que às vezes O desespero Estava grande Para resolver uma questão Eu falava Ai já vou mandar Esse aqui para o céu Para ele ver Então muito obrigada Eu espero que a gente Tenha Mais notícias De colegas Entrando aí Em bons concursos Porque Eu acho que É bem necessário Que os órgãos Chamem mais estatísticos Para com esse negócio De uma vaga Coloca lá Com umas 10 E começa a chamar o povo Né? Obrigada É isso aí Então tá bom Vamos ficando por aqui Foi muito bom Conversar com você E Sucesso Obrigada É pra nós Muito obrigado Isabela Até Nossos próximos Encontros Por aí Até Tchau 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 Tchau